É online Reginaldo, é... Bom, gente, eu tô com o Reginaldo Reginaldo, é, junto a mim, são os encabeciadores Não sei se tem, né? Esse evento que tá rolando aqui hoje no Reginaldo Fiz um papo, a gente tá aqui E, bom, tá fazendo tudo bem, né? Graças a Deus, pra caramba, a gente tá fazendo as coisas Boa noite, Reginaldo Bom, a gente tem bastante tempo pra fazer isso Eu tô com a gente de 90 em mim hoje Na verdade, quando eu comecei a fazer evento, eu tinha uma banda e a gente tinha espaço pra tocar Aí eu falei, pô, tem espaço pra tocar? Vamos inventar espaço, gente Tinha um bar com uma turma de bruta aí A gente chegou com o cara de deputado Fiz uma programação de rock aqui E aí começamos, chamava de bandas Traziam a bateria, a gente tinha caixa de guitarra E assim a gente fez um movimento repetido Uma taxada E eu até fazia uma coleção chamada Uma taxada E aí Daí pra cá Só Vou me aventurando, cara Vou abrir espaço e tentando transformar a Caxeira No mapa de eventos alternativos, de eventos médios E o Grito Rock, como é que o Grito Rock entrou nessa história? Como é que a carteira foi fora do eixo? Como é que é a história? Eu já estou cadastrado lá na sala 2 Com o grupo há um tempo Mas eu sempre quis fazer o Grito Rock Porque a Caxeira nunca conseguiu a oportunidade E aí não tinha... Não tinha ainda... Assim... Uma equipe formada pra fazer Pra ter uma parada assim... Mas... Contra, né? Então... Eu conhecia a Biba aqui no mapa Então a gente vai ficar a pergunta Vamos fazer o Grito Rock Vamos, cara As aquisições... Pronto Tipo... Faça você mesmo Isso aí, hein? Então, galera Eu sou o Grito Rock É... Prova de que... As conexões... As conexões... As conexões... As conexões... Na hora, né cara Tem um tipo de... Não... O que é o pessoal... Cultural... E... Tem... Propagação de trabalho É... É isso... Mas, obrigado Se você for fazer a atenção pra ficar aí Para ficar em casa E também, porque isso aqui A gente volta aí Quando o Brasil Eu vou pegar a colegação Eu estou devendo Eu vou pegar Aí daqui a pouco a gente continua Eu vou...